Música Serão cerca de 200 atrações, tendo artistas pernambucanos como maioria, nos 11 polos de animação espalhados por Olinda. Mais de 500 agremiações vão desfilar pelas famosas ladeiras dos dias de folia. Para as crianças, um polo infantil será armado na Praça do Carmo. Nós vamos fazer a abertura na Praça do Fortim, será na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos contar com a participação especial de Alceu Valença, que todos os anos abre o nosso carnaval e vamos ter um espetáculo belíssimo feito por Patusco, como só Patusco sabe fazer. E vamos também ter a Sinfônica Bajado, também participando da abertura. Dos quadros para as ruas, as obras do artista olindense, nascido em 1912, tornaram-se inspirações para o cenógrafo Fernando Augusto, que enfeita pelo 11º ano consecutivo as ruas da cidade. Para comemorar o centenário do carnavalesco, que também é um dos homenageados, Fernando transformou personagens já conhecidos pelo povo em bonecos. Alguns deles têm até 2 metros e meio de altura. O casal de passistas, por exemplo, pintados em 1972, foi escolhido para recepcionar o fulião. Bajado, como artista do povo, pintou Olinda como ninguém, pintou o cotidiano, as coisas simples. O bêbado que ele via, a troça que passava, o baticum, a mulata gostosa que subia a ladeira. Então, Bajado é a alma coletiva do povão de Olinda. Música